Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, fala sobre essa alta da inflação. Olha, a inflação ainda veio um pouco abaixo do esperado. A previsão era que o acumulado em 12 meses já batesse em 9%, que é, aliás, a previsão para o fechamento do ano. Sempre tem um fato novo. Em junho, os destaques foram as loterias, passagens aéreas, água e esgoto. Agora, em julho, já tivemos mais um aumento pesado de energia para a região metropolitana de São Paulo. Mas, com maior ou menor intensidade, os reajustes continuam bem espalhados, pegando alimentos, saúde, aluguel, condomínios, os preços administrados, que são definidos pelo governo. A energia, por exemplo, ainda deve subir mais em outras regiões. A Petrobras fala em outro aumento dos combustíveis. E até o dólar volta a preocupar. A cotação do comercial, como vimos, chegou aos R$ 3,23. Isso refletiu as preocupações com o cenário externo, além da Grécia, que segue numa situação indefinida, tem a China, onde commodities e a Bolsa vêm em queda acentuada, e também tem as incertezas domésticas, reforçadas pelas discussões quanto ao possível impeachment da presidente. Incertezas empurram o dólar para cima, o que encarece os importados e pesa na inflação. Só que, do jeito que já está, a inflação deve fazer o Banco Central elevar mais os juros, para garantir uma variação bem menor no ano que vem. O mercado prevê que a taxa básica chegue a 14,5% ao ano, o que vai reforçar a disparada dos juros para os consumidores. As taxas não param de subir. A pesquisa da NEFAC, a Associação dos Executivos de Finanças, que saiu hoje, mostrou que a taxa média do rotativo do cartão, por exemplo, passou de 354% ao ano, no mês de junho. A maior taxa desde 1999. Já no cheque especial, a taxa média está em 220%, o que dá mais de 10% ao mês. A maior taxa desde 2003. Temos uma combinação perversa de inflação e juros nas alturas, com o maior medo do desemprego. Combinação que faz o consumidor segurar mais os gastos e pode levar a uma freada mais forte da economia. Eu volto na segunda. Até lá.